O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e apenas o diploma da graduação não tem sido suficiente para garantir uma boa colocação profissional. O Eduardo é um dos profissionais que tem noção dessa necessidade de se atualizar. Ele atua no ramo comercial há mais de duas décadas, tem cargo de gerência há oito anos e decidiu por conta própria aprimorar os conhecimentos e currículo. Ele cursa um MBA, uma modalidade de pós focada em gestão. O MBA acabou sendo uma necessidade para o meu desenvolvimento profissional. Como eu trabalho com pessoas, não somente com clientes, mas principalmente com colaboradores, melhorar meu relacionamento, minha gestão junto a essas pessoas para mim foi fundamental para que eu pudesse ter um maior êxito na minha profissão. Os cursos de pós-graduação tem sido um diferencial no currículo. Seja no processo seletivo de uma empresa, em editais de concursos públicos ou até mesmo para os que querem empreender. Uma escolha errada pode significar perda de tempo e dinheiro. A escolha deve partir do momento que ele definir o que ele quer para ele, qual é a carreira que ele quer seguir. Se for realmente a carreira técnica, ele deve buscar isso, fazer essa diferenciação aí. Se ele pensa em ser uma pessoa, iniciar sua carreira profissional como assistente, depois um analista e futuramente ser o gestor, ele precisa fazer todo esse preparo, porque gestor não é ser gestor simplesmente do dia para a noite, né? Ele precisa se preparar. Lembrando sempre que o diferencial entre técnico e gestão, ele é importante. A pessoa pode realmente se preparar primeiramente tecnicamente, depois ela se prepara para a gestão. Um estudo recente feito pela uma empresa brasileira de recrutamento mostrou que os profissionais que cursam pós-graduação chegam a ganhar até 70% a mais que os outros. Um outro levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas aponta que a cada ano cursado de pós resulta em 40% de aumento no salário. Ou seja, além de ser uma necessidade curricular hoje, a pós pode aumentar o rendimento mensal. Em tempos de crise, quem tem uma pós-graduação com certeza vai ter uma oportunidade maior para se ingressar no mercado de trabalho ou de ter um aumento dentro da empresa que ele já trabalha. Fernanda trabalha na mesma empresa há oito anos e já foi promovida seis vezes. Terminou a faculdade em 2016 e em seguida já se matriculou na pós em busca de novas promoções e consequentemente um aumento salarial. É um diferencial e além de o conhecimento também me ajudar. Eu tinha uma visão bem específica que era de gestão de RH e hoje fazendo MBA em empresário, né, de gestão empresarial, eu tenho uma visão muito mais generalizada. Então, na verdade, eu consigo ter outros cargos que eu possa almejar e não simplesmente aquele próximo que seria do meu de gestão para coordenação, por exemplo. Música 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 Música